A realidade de uma dona de casa, empreendedora, mulher, guerreira, é essa daqui. Vai tentar trabalhar, a galinha não quer deixar. Olá, minhas queridas lindas do canal Jaqueline do Arame. Vim aqui, não podia deixar de falar com vocês nessa data tão especial, dia das mulheres, 8 de março. Gente, é uma data especial, mas é muito especial, não é pouco não. Pois não podemos deixar essa data passar em branco jamais, gente. Essa data, para nós mulheres, significa o dia das nossas vitórias maiores que podemos ter, por ter a opção de dizer o que queremos, na hora que queremos, da forma que queremos, e lutar pelos nossos direitos é por essa data do dia das mulheres. Porque, gente, como nós sabemos que no passado foi difícil nós mulheres ter avós que temos hoje, né? Muitas mulheres, muitas mulheres sofreram e muitas guerreiras aí atrás que não são faladas por essa data especial. Por quê? Porque no passado nós éramos objeto. Era. Nós éramos como se fosse uma propriedade das vontades masculinas. Sim, muitas e muitas vezes fomos caladas e hoje a gente não se cala mais por lutadoras, assim como você aí do outro lado é lutadora, assim como eu sou lutadora. Por isso eu não poderia deixar passar em branco e vim aqui desejar um feliz dia das mulheres para vocês aí. E meninas, lindas, minhas gatas do canal Jaqueline do Arame e falar algumas coisas, assim, bem bonitas. A moda. E falar, assim, umas coisas bem bonitas para vocês, só para vocês pararem para pensar o valor de nós mulheres, tá, gente? Eu não teria tanta coisa na minha cachola aqui para falar para vocês, mas eu anotei aqui bonitinho, tá? Para você, mulher. Você, mulher, já nasceu para ser guerreira, não é, Tozin? É, Tozin sabe que a gente já nasceu para ser guerreira nessa vida, gente. Que neste dia... Ô, Tozin, calma aí. Então, meninas, Tozin, a gente botou Tozin para fora, por isso que tivemos que dar aqui uma pequena pausa, tá? Então, meus amores, olha, para você que nasceu para ser guerreira nesta vida, que neste dia te lembre da força, da capacidade de ir aonde você quiser. Além, porque você é mulher e pode ser o que quiser. Você é guerreira por natureza, profissional, por capacidade, tá? Ser mulher é isso, é ser além dos que os olhos podem ver. É ter no coração os melhores sonhos do mundo. Ser mulher é isso, é ultrapassar os limites da lógica e da razão. É olhar o futuro e vislumbrando limites da lógica. Ultrapasse, pode ultrapassar, hein, meninas? E dar razão. Sonhos, conquistas, realizações. Você pode, mulher. Você deve conquistar e realizar tudo o que você quer. Ser mulher é isso, é ser especial, ser única. Mulher com o seu jeito especial de ser, você é exemplo, tá, meus amores? A vida é passageira como a dor. Bela como o amor, simples como eu, como você, aí do outro lado. Por isso, lute, perdoe, ame, conquiste. Aproveite cada segundo. Se você tiver que escolher entre ser feliz ou ser importante, escolha ser feliz, porque é importante você já é. Minha linda mulher aí do outro lado, lembre que você foi feito da costela, não dos pés. Então, não aceite ser pisada. Lembre que você foi feito da costela e não da cabeça, porque você é igual. Lembre que você foi feito da costela que fica abaixo do braço, porque você tem que ser protegida e amada. Mulher linda do meu canal, compartilha esse detalhe aí do canal Jaqueline do Arame, que eu sou dessas, né? Nunca vou deixar de agradecer a vocês, todos, homens e mulheres do canal Jaqueline do Arame, mas principalmente a você, mulher, que é maioria aqui no meu canal. Muito obrigada, dá like para a gente se fortalecer cada dia mais, que juntos seremos mais fortes sempre. Tchau, meu povo, até o próximo vídeo. Tchau, meu povo, até o próximo vídeo. Amém. Amém. Amém.